Nunca pensei Mas nem me deu bola Você foi embora Deixando em meu peito a solidez Mas eu sei que vou Achar a saída Virar esse jogo Vou reencontrar A minha alegria E amar de novo Valeu Em cada sentimento A vida dia a dia Nos ensina Sempre a estar Eu sei Que a felicidade impera Quando o coração Supera É hora de recomeçar Nunca pensei Um dia sofri tanto Por amar assim E te falei Que estava machucada Quase por um fim Mas nem me deu bola Você foi embora Deixando em meu peito a solidão Mas eu sei que vou Achar a saída Virar esse jogo Virar esse jogo Por encontrar A minha alegria E amar de novo Valeu Em cada sentimento A vida dia a dia Nos ensina Sempre a lutar Sempre a lutar Sempre a lutar Eu sei Que a felicidade impera Quando o coração Supera É hora de recomeçar Valeu É hora de recomeçar É hora de recomeçar Eu sei Que a felicidade impera Eu sei Que a felicidade impera É hora de recomeçar É hora de recomeçar Tanto amor Nossa espera Tenho tanto medo De ficar Dia sem te ver Noites a chorar Só você pra me completar Vem cá Ainda tenho tanta coisa pra falar Tentar botar as coisas no lugar É natural todo casal brigar Sem motivos Pra quê Ficar distante não tem nada a ver Tanta tristeza dói meu coração Diz o que faço pra você voltar de uma vez O meu mundo para tudo é tão sem graça Sem você Sem você Pra você Fica aqui comigo O meu mundo é todo pra você Pra você Foi tanto amor pra terminar O coração nega aceitar Juras de amor Beijos ao ar Tanto sentimento pra deixar Se perdeu no tempo Nossa história Tenho tanto medo de ficar Dia sem te ver Noites a chorar Só você pra me completar Vem cá Ainda tenho tanta coisa pra falar Tentar botar as coisas no lugar É natural todo casal brigar Sem motivos Pra quê? Ficar distante não tem nada a ver Tanta tristeza dói meu coração Diz o que faço pra você voltar de uma vez O meu mundo para Tudo é tão sem graça Sem você Sem você Fica aqui comigo O meu mundo é todo pra você Pra você Pra você O meu mundo para Tudo é tão sem graça Sem você Sem você Viva aqui comigo O meu mundo é todo pra você Pra você Pra você